Meio puto pelos acessos, ela admira e pergunta amiga quem é esse aí De glocada na cintura, bem trajado e cheiroso Render não é nosso forte, você que é o LN Freio da Barque da Jog, você que é o FP Freio da Barque da Jog, você que é o Mano BN Freio da Barque da Jog, bem trajado e cheiroso Render não é nosso forte, bem trajado e cheiroso Render não é nosso forte, você que é o Papa Légua Freio da Barque da Jog, você que é o JN Freio da Barque da Jog, você que é o Mano Lambinho Freio da Barque da Jog, você que é o 4-2 Freio da Barque da Jog, freio da Barque da Jog Freio da Barque da Jog, você que é o Mano PL Freio da Barque da Jog, você que é o Queimozinho Freio da Barque da Jog, freio da Barque da Jog Veio da batida choque Render não é nosso forte Não é nosso forte Render não é nosso forte Não é nosso forte Meio puto pelos acessos Ela admira e pergunta Amiga quem é esse aí De glocada na cintura Bem trajado e cheiroso Render não é nosso forte Você que é o LN Veio da batida choque Você que é o FB Veio da batida choque Você que é o Mano BN Veio da batida choque Bem trajado e cheiroso Render não é nosso forte Você que é o Papa Légua Veio da batida choque Você que é o JN Veio da batida choque Você que é o mano lambinho, creio da baquita choque Você que é o pato dois, creio da baquita choque Você que é o mano pele, creio da baquita choque Você que é o cremozinho, creio da baquita choque Render não é nosso forte, não é nosso forte Render não é nosso forte